E tem 17 processos 48.500, 55, 63, 2013, 11, 55, 64, 2013, 57, 55, 77, 2013, 26, 55, 94, 2013, 63, 63, 86, 2013, 81, 63, 87, 2013, 26, 63, 88, 2013, 71, 63, 89, 2013, 15, 63, 90, 2013, 40, 63, 91, 2013, 94, 63, 92, 2013, 22, 63, 93, 2013, 83, 63, 95, 2013, 72, 64, 42, 2013, 88, 64, 43, 2013, 22, 65, 98, 2013, 69, 66, 00, 2013, 8, 66, 03, 2013, 33, 66, 04, 2013, 88, 66, 05, 2013, 22, 67, 40, 2013, 78, 67, 41, 2013, 12, 68, 13, 2013, 21, 69, 69, 19, 2013, 25, 69, 20, 2013, 50, 69, 21, 2013, 2, 69, 22, 2013, 49 e 69, 23, 2013, 93. Recurso administrativo interposto pela Casa dos Ventos Energias Renováveis SA, em face do indeferimento da solicitação de alteração das características técnicas dos despachos de registro dos requerimentos de outorga emitidos pela SCG, referentes às centrais geradoras de titularidade da recorrente. Diretor relator, doutor Reivio Barros, informa que há pedido de sustentação oral. A empresa Casa dos Ventos ainda tinha despachos de registro de requerimento de outorga das centrais geradoras eólicas listadas na tabela 1, com as características técnicas especificadas na referida tabela. Então, na tabela 1, são relacionadas os DROs emitidos para as centrais geradoras da empresa Casa dos Ventos. Em 9 de maio de 2014, a empresa solicitou a renovação dos DROs das EOLs Ventos de Santo Januário, EOLs Ventos de Santa Celina, EOLs Ventos de Santa Rita, EOLs Ventos de São Simão e EOLs Ventos de Santa Aurélia, para a participação do leilão A-5 de 2014. Entre os dias 10 e 25, a interessada solicitou a alteração das características técnicas dos DROs das centrais eólicas relacionadas na tabela 1, com vistas à participação do leilão A-5 de 2014, encaminhando documentação necessária à instrução dos processos. Entre os dias 4 e 9 de julho de 2014, a superintendência de concessão e autorização da geração indeferiu das alterações das características técnicas, uma vez que a solicitação havia sido protocolada fora do prazo estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Portaria 169 de 2014, que dispõe sobre as diretrizes para a realização do leilão A-5 de 2014. Em 7 de julho de 2014, tempestivamente, a empresa interpôs pedido de reconsideração contra o deferimento dos pedidos de alteração das características técnicas dos DROs dos seus parques eólicos. Em 15 de julho de 2014, a SCG, através da nota técnica 246, analisou o suficiado de pedir a consideração. Em 21 de julho, fui sorteado para realizar o processo em questão. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Maria Beatriz Melo, representante da Casa dos Ventos e Energias Renováveis, S.A. Bom dia a todos. Antes de começar a sustentação, eu queria só chamar a atenção que tem um dos processos, parece que está com um dígito que não confere, que é o 48500-6392-2013. No relatório está 22, quando nos nossos registros tem 00, que seria Ventos de São Roque. Não sei se foi um dígito de digitação. Não sei se isso também importa para a gente verificar e fazer a retificação. Bom dia a todos. Muito obrigada por essa oportunidade de fazer essa sustentação. Em primeiro lugar, eu queria fazer um... Eu vou tentar ser breve, mas eu queria fazer uma breve apresentação da Casa dos Ventos. A Casa dos Ventos é uma empresa que é relativamente nova no setor elétrico, embora ela tenha dedicado bastante estudo no setor eólico. Ela, embora criança, é uma criança bem curiosa, bem hiperativa e ela é bem exploradora. Então, desde 2009 que ela vem desenvolvendo parques eólicos e desde 2009 que vem participando e com sucesso em leilões, à exceção do leilão de 2012. Com essa paixão, com esse coração que nós vimos investindo em alta tecnologia na medição de vento e sempre desenvolvendo projetos de parques eólicos. A exemplo da lista dos santos que foram citados aqui são 28 processos que são objetos do recurso. Nós temos aproximadamente 50 parques cadastrados no A-5, 28 dos quais estão aqui sob o escrutínio de vocês em relação a esse pedido de alteração técnica do DRO. As razões dos nossos recursos, eu vou pedir para compilar, são todas as mesmas para todos os processos citados. E eu gostaria de resumir três fortes itens que eu vou tentar entrelaçar o mais rapidamente possível. O primeiro deles é o direito que todo agente teria de pedir alteração técnica de DRO. O segundo deles é a própria competência da EPE em habilitar e inabilitar os parques, o cadastramento dos parques eólicos, habilitação técnica. E o terceiro é o interesse público na concorrência. O nosso pedido feito de alteração técnica foi indeferido com base na intempestividade. Quando, na verdade, a gente cumpriu o regramento da 391, na 99, para o pedido de alteração técnica, embora tenha sido voltado para o leilão, mas se perceberem todos os... A grande maioria dos nossos DROs tem validade de 12 anos, 12 meses, por conta até das nossas medições de ventos que elas excedem o período de três anos. Então, esse direito de pedir uma revisão, uma alteração técnica, ele existe e não existe uma limitação na 391. Nós fizemos esse pedido. A EPE ainda não apreciou, não habilitou nem inabilitou, mas a própria EPE, pela portaria 21, ela tem esse direito de pedir um esclarecimento de documentos apresentados. Quando a ANEL nos retira esse direito de alterar esses DROs, ela também pode nos retirar esse direito que a EPE pode nos conferir de alterar, ou esclarecer, ou retificar. Se você pegar a portaria 21, no artigo 7, nos parágrafos 1 e 2, é ali que eu acredito que, em prol do interesse público, em prol da concorrência, a EPE tem essa prerrogativa de pedir esclarecimentos. Então, é com esse princípio do interesse público, do interesse da concorrência, são mais de 50 parques cadastrados no leilão da menos 5, que nós pedimos a revisão do despacho que indeferiu com base no descumprimento de prazo, que é um prazo conferido à própria EPE, para habilitar ou inabilitar, quando, então, a própria EPE pode pedir essa alteração. Eu somo a tudo isso o fato de que essa formatação, essa nova forma de pedir alteração de DRO, ela é recente, ela é desse ano, ela é do leilão A3 de 2014. Até então, esses pedidos de alteração técnica eram feitos via o sistema de cadastramento da própria EPE na AGE. Nós agentes, a gente procura, especialmente a Casa dos Ventos, procura estar sempre cumprindo com rigor todo o regramento, mas é a prática e o tempo que nos faz com que a gente não encurra em determinados erros. Não estava claro para nós que a gente tinha limitação de prazo para pedir alteração de DRO. É a nossa interpretação que a gente tinha ainda esse prazo, mesmo que fora do cadastramento, já que no cadastramento nós tínhamos os nossos DROs válidos e vigentes. E, por conta dessa prerrogativa da própria EPE de pedir essa alteração, nós resolvemos, mesmo que a posteriori do prazo do cadastramento, solicitar com base na 391. Então, são essas as bases dos nossos recursos, posadas em todos eles. E, com base em tudo isso, pedindo a reconsideração de vossas senhorias para todos esses processos. Obrigada. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de solicitação de reconsideração interposta pela empresa Casa dos Ventos, em razão do indiferimento dos pedidos de alteração das características técnicas do DRO dos parques eólicos relacionados na tabela 1, para fins de habilitação do leilão A-5-2014. Primeiramente, cabe ressaltar que, conforme estabelecido pelos atos normativos, o prazo final para solicitação de registro ou parte, ou para retificação do empreendimento junto ao ANEL, para participação do leilão A-5, era o dia 29 de maio de 2014. Dessa forma, para participação do leilão A-5-2014, a interessada deveria ter protocolado junto ao ANEL, até o referido dia, tanto a solicitação de DRO para os casos de novos empreendimentos, quanto a de renovação ou alteração das características técnicas do empreendimento com DRO já publicado. Observa-se que a requerente protocolou no dia 9 de maio, ou seja, dentro do prazo estabelecido, para participação no certame, a solicitação de renovação do DRO das centrais eólicas, que terem a validade dos seus DROs inspirados, listados na tabela 2. Ou seja, Vento São Januário, Vento Santa Celina, Vento Santa Rita, Vento São Simão e Vento Santa Aurélia, todos eles foram solicitados no dia 9 de maio, portanto, em prazo anterior ao vencimento, que seria dia 29. No entanto, entre os dias 10 e 25 de junho, fora dos prazos estabelecidos pela portaria 169 de 2014, a Casa dos Ventos protocolou nesta agência as solicitações de alterações de características técnicas do DRO relacionadas na tabela 1, de modo a compatibilizar o projeto cadastrado na época com a constante da ANEL. Considerando os fatos apresentados, a SCG aprovou a solicitação de prorrogação do DRO, que teria o seu prazo inspirado, mas indeferiu as solicitações de alteração de características técnicas do empreendimento, devido à inobservância do prazo na referida portaria. Ou seja, em nenhum momento você cerceia o agente de alterar as características técnicas. A alteração de características técnicas é uma prerrogativa do agente, em função da sua estratégia empresarial, porém, é importante que os prazos sejam observados. Diante do indeferimento, a requerente apresentou pedido de reconsideração, alegando que, como os empreendimentos já possuíam o DRO, a época do cadastramento na EPE para a participação do leilão, portanto, o prazo estabelecido pela portaria 1.169 teria sido cumprido. Alegou que, ainda que a posteriori, foi necessário fazer alterações do DRO, fato permitido pela instrução da EPE, as quais não faziam menção ao limite de prazo para essa situação. Segundo a SCG, a análise das portarias de regência dos leilões não permite tal entendimento, visto que o prazo final 29 de maio de 2014 abrangia tanto os novos requerimentos, como também quaisquer alterações que fossem necessárias para compartilhar o projeto a ser cadastrado na EPE com o já registrado na ANEL. Adicionalmente, vale destacar que a empresa Salus, fundo de investimento em participação, controladora direta da Casa dos Ventos e da empresa Ventos de São Vitor Energia Renovada S.A., observou esse prazo em relação às solicitações de alteração das características técnicas das usinas Ventos de São Vitor 3, Ventos de São Vitor 4, Ventos de São Vitor 11, as quais o requerimento deferido, tendo sido publicado no despacho 1911, 1912, 1913, de 25 de junho de 2014, fato não observado nos casos dos empreendimentos citados na tabela 1. A SCG ressaltou a importância do atendimento ao prazo estabelecido na portaria 169 por se tratar de concorrência pública. Pelo princípio da isonomia, não é razoável aceitar alterações de características técnicas da RIO, cujos pedidos foram realizados fora dos prazos estabelecidos. Além disso, deve-se observar que, especificamente quanto à participação dos leilões A-5 e o LER 2014, a ANEL vem empenhando esforços para viabilizar a participação do maior número de centrais geradoras nos leilões. Exemplo disso pode ser percebido pela renovação de DRO de diversos empreendimentos em que a demonstração do interesse em participar do certame foi entendida como manifestação de renovação de despacho desde que cumprido os prazos estabelecidos na portaria 169. Nesse caso, se enquadram, por exemplo, os ventos de São Januário, ventos de Santa Celina, ventos de Santa Rita, ventos de São Simão, ventos de Santa Aurela, uma vez que, para a prorrogação, a Casa dos Ventos apenas encaminhou carta manifestando interesse em participar do leilão A-5. Cumpre observar que, nos demais casos, o processo de renovação de DRO é mais rigoroso, uma vez que são avaliados os esforços enviados pelo empreendedor no intuito de viabilizar a sua implantação conforme os critérios estabelecidos no artigo 6º da Resolução 391, os quais estão relacionados abaixo. Diante do exposto, concluo pela manutenção dos atos emitidos pela STG, os quais indeferiram os pedidos de alteração das características técnicas dos despachos de registro do requerimento de autorga DRO das centrais geradoras eólicas listados na tabela 1. É o voto. Desse voto. Diante do exposto, do que consta os processos já relacionados pelo secretário, diante do exposto, do que consta o processo, conhecer e negar aprovimento dos pedidos de reconsideração interposta pela Casa dos Ventos Renovados, S.A., contra o despacho número 2.309, 2.313, 2.314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 2400, 2401, que indeferiam os pedidos de alteração das características técnicas dos despachos de registro dos requerimentos de autorga das centrais geradoras e eólicas relacionadas pelo secretário anteriormente. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclama que a diretora decidiu por conhecer e negar aprovimento aos pedidos de reconsideração interposta pela Casa dos Ventos Energias Renovados, S.A., contra o despacho. aí relacionados, no total de 28 despachos, que indeferiram o pedido de alteração das características técnicas dos despachos de registro dos requerimentos de autorga das centrais geradoras também aí relacionadas. São vários. Próximo item. Obrigado. Obrigado.